Como vocês já sabem, eu e minha namorada moramos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E por se tratar de uma cidade turística, tem várias atrações, como o Oceanic Aquarium, com muitos animais legais, o Classic Car Show, com carros maravilhosos, e também o Parque dos Dinossauros. E se você assistiu a parte 1, sabe do que eu tô falando. E hoje vocês vão assistir a continuação desse dia. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. 27, 28, 29, 30, pronto, Zandão, aí vou eu. Tem que eu não tá lutando. Ah, não, porra. Ah, rapaz, é dieta do meu porfé. Pra quem não me conhece, meu nome é Luan, e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Pum, misericórdia. Rapazadinha, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo passado, lá no Parque dos Dinossauros, na Aventura Jurássica. Então, se você não assistiu a parte 1, volta e assiste, porque vale muito a pena, tá um conteúdo muito da hora. Então fiquem com o vídeo de hoje, parte 2, na Aventura Jurássica. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, e fique bom. Valeu. Esse aqui é diferentão, tá? O bicho é azul, véi. É o veloce e rápido, meu bem. Tá aí, ó. Ele chega até 3 metros, é, o que corre pra caramba. Ui, não é nem meu. É isso daqui que é treinado, tá? Bota fé. A pessoa fica olhando, meu bem. Quando chega um idiota perto, aí eles vão lá e ligam o bicho. Olha lá, ó. Olha aí o bicho se mexendo aí, ó. Caramba, véi. Que doideira, mano. Gente, olha esse daqui, véi. Esse aqui é clássico, né, meu bem? Todo mundo conhece, véi. Olha a carona do bicho, véi. Gigante, mano. Olha o bichão aí. Tirar anossauro, meu bem. É filhote, né? Esse é um filhote, eu acho. Olha a vista daqui, véi. Gente, subimos aqui e olha só a vista que a gente tem daqui de cima desse miranda. Sim, gente. Dá pra ver simplesmente todo o parque, mano. Todos os dinossauros, tá ligado? Lá em cima, o T-Rex. Aqui tem um restaurantezinho aqui em cima, sei lá o que é. Mano, muito legal, véi. Muito legal. Ali em cima sai a tirolesa que atravessa todo o parque, ó. E aqui tem uma atração que é dentro da água que a gente tá pensando em ir, né, meu bem? Sim. Ali tem aquele dinossauro que voa, tá ligado? Olha isso, ele tá dentro do ninho do dinossauro, véi. Olha lá o bichão lá, ó. Ai, meu Deus. Caramba, assusta, hein? A ceia dos dinossauros, aí, ó. Olha os bichinhos se mexendo, véi. Que doideira, que coisa legal, véi. Aqui tem os bichinhos, olha, nos ovinhos, véi. Que legal, véi. Vai lá, meu bem. Essa eu deixo pra tu. Estava tudo indo bem, até que encontramos uma criança sozinha, perdida. Tentamos ajudar procurando os pais, e sim, encontramos. Aqui, ó. É o menino loirinho? Tá aqui. Nada. Tá aqui ele. E depois desse susto, voltamos pra esse passeio maravilhoso. Gente, olha só esse daqui, véi. Olha os bracinhos, véi. Olha os bracinhos, meu bem. Mano, olha o tamanho desse bicho, véi. Esse aqui é o cartonauro. Ei, é grande pra caramba, mano. Olha isso, véi. Aqui tem esse aqui, meu bem. Olha o tamanho desse. Cara, isso aqui é uma tua cara. Tá, pega. Ai, gente. Me assustei com isso aqui, que eu não tinha visto. É o que tem a cauda de bola. Eu conheço o dinossauro, filho. Olha lá. Olha lá, a caudinha lá dele. Olha lá, olha lá, batendo. Vai bater na árvore. Esse daqui eu tô de cara, é o maior que tem, viu? Esse eu acho que é o maior, véi. Argentinosauro. Esse daqui é a Bé, é espanhola. Esse daqui é a Bé, é a Bé, é a Bé, é a Bé. Gente, olha o que tem aqui, véi. Tem um bichinho que anda, véi. Dá pra pessoa andar em cima, tá ligado? Olha, que legal. Tu podia ir, né? Não. Não? É pra criança. Mas tu é, meu, tu é a criancinha, ó. Ó, nenê. Tem planta carnívoro aqui. Tem coisa de molhada aqui. É uma aventura, véi. Olha aí. E lá na frente tem ele. O temido, meu bem. O monstro. Oxi, oxi, oxi. Oxi, oxi, oxi. Que isso, véi? Ó, e aí, meu bem? E aí, pai, beleza? Opa. Ei. Cuidado. Cuidado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele tá de noiva. Ei, meu bem, olha isso, véi. Que doideira, meu irmão. Tem um bicho que anda aqui, cara. É o Velocirrapto, tá? Ó, ele, pai. Calma. Pode não falar dele, não. Pode seguir, foi mal. Tu viu aí, pô? Tu viu, bichão? É, né? Mas enfim, vamos continuar. Aqui tem ele, hein? O mais temido de todos, tá? O que você faz a mãozinha, meu bem? A mãozinha do bichinho, meu bem? Lá vai, lá vai. Olha o tamanho do bichão aí, gente. Meu Deus do céu, tá aqui, ó. Alimentação carnívoro, 8 mil quilos. Tá aí, 22 metros de comprimento. Irmão, esse cara é gigante. Gigante. Olha, meu bem. Aqui, meu bem. Aqui, meu bem. Dá pra montar, meu bem. Dá pra montar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Eu te empurro pra passar vergonha, meu bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Gente, olha que legal. Aqui tem um parquinho pras crianças. E dentro dele tem alguns brinquedos, ó. Tipo, por exemplo, tem um... Aqui é um banco, né? Não um brinquedo, lógico. Mas é um banco de dinossauros. E aqui, ó. É uma caixa de areia que tem os ossos, tá ligado? Que legal, velho. Pra eles escavarem. Daí aqui tem escalada com o fóssil do dinossauro, tá ligado? Isso daqui, a Duda me falou, é o que mesmo, meu bem? É um... Arvorismo. Tu sobe aqui, ó. E aí tu anda... Até lá. Até lá. Ai, gente, tá velho. Não vamos subir aqui pra sair lá e voltar pra cá. Me perdoa, tá bom? Se você quiser vir aqui, andar nesse negócio, você ganha, tá bom? E aí, você vê como é que é. Eu já andei isso aqui tudo já. Eu não vou voltar pra andar lá de novo. Desculpa. Desculpa! Aqui dentro tem um... Tipo, aqui é um restaurantezinho. É uma brincade... Ah, é de brincadeira, meu bem. É de brincadeira. E a lojinha? Tava faltando a lojinha. Olha aí a loja aí, gente. Aqui tem de tudo também, tá? Ó. Muito bonito o espaço. Hot dog, lojinha. Aqui, ó. Dino Store. Tá aí, ó. Que legal, tu passa dentro do bicho. Tu passa dentro do esqueleto. Tem... Aqui tem um... O que que é isso aqui? Deixa eu ver isso aqui. Aventura Jurassic. O que é isso aqui? Ah, tu pode pedir pra ele... Tu pode controlar ele, é isso? Ai, meu Deus, eu posso mexer? Eu vou mexer. Piscando o olho. Ah, moleque! Tu controla o bicho. Movimentação da boca aberta. Movimento... Ai, meu Deus. Meu bem, tu tá movimentando o bicho, meu bem. Olha aí, gente. Tu consegue movimentar ele de acordo com o que tu mexe, ó. Boca. Que legal, velho. Movimento das patas da frente. Tá aí. Que legal isso daqui, tá? Olha, velho. E o bicho, velho. Eita, pega! Ele... Deu a louca. Deu a louca no bicho, meu bem. Tu mexeu o que nele, hein? Como de costume, né, gente? Nas outras atrações a gente viu, aqui também tem, ó. Lojinha com os brinquedos, um monte de coisa, roupinha, pelúcia, chaveiro. Crânio, velho. Que legal. Olha, meu bem. Isso aqui é uma decoração da hora, tá? 189, ó. Carrinho de expedição aí, ó, do Jurassic Park. Povo de dinossauro. Olha aqui, gente. Esse é o passeio que a gente quer fazer. Dentro do riozinho, só de boa. Solzão, finalizando o dia. Mano, vou falar um negócio pra vocês, velho. Isso daqui, mano, é outra parada. É outro mundo, pô. Onde que tu vai achar que tu vai encontrar um parque de dinossauro, irmão? Tá ligado? Vai, meu bem. Faz um barulho também. Vamos no passeio do rio, velho. Dentro da água. Não, mas isso aqui é raso, né? Isso aqui não tem nenhum perigo, não. Fica tranquila. Eu acho que não tem nenhum perigo, não, né? Vamos nessa. Vai, meu bem. Cuidado, hein? Ó, vou devagarinho também, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não pode se levantar. Nós estamos aqui dentro. Ih, vamos curtir o passeio agora, né, meu irmão? Olha que legal, gente. Estamos aqui dentro do barquinho, passando aqui pelo T-Rex. Ali na frente, eu já sei. Já peguei um spoiler. Lá tem aqueles bichão lá, ó, que tá cuspindo água, tá ligado? Tá cuspindo água, não. Eita, pega. Tem um bicho gritando. Tem um bicho gritando. Eita, rapaz, não fala um negócio desse, não. Que nós tá no meio do... Nós tá na boca do monstro, meu irmão. Eita, vai começar a molhar, meu bem. Olha lá, olha lá. Olha lá, gaste... Caraca, parece um corvo, sei lá. Gastones. Tá aí o bichão, olha aí a cara dele aí, ó. Vai distraindo ainda. Cadê? Olha lá outro lá. Ipa, acrosauro. Olha a aguinha. A aguinha tá vindo, hein? Olha, safado. Tu vai molhar nós, né? Tu vai molhar nós, né? Ai, meu Deus do céu, meu bem. Meu bem, te cuida. Te cuida. Ainda bem que nós tá aqui. Que nós não tô molhando tanto. Meu bem, tá molhando pra caralho, pra caralho. Fia da mãe, tu me molhou todo. Molhou até a lente da câmera, hein? Tchau. Que viagem é essa, velho? O outro é mais mala ainda, né? O outro é mais mala ainda, né? Ah, vai não? Vai bem de frente ainda, ó. Olha o tiro aí, ó. Olha, olha. Ai, safado. Gabante. Gente, agora a gente vai entrar dentro de uma caverna. Ó, eu tô vendo o bichão ali já, viu? Tem um lado. Eita, pega. Cuidado, não toque. Tem lá. Tem aqui pra tocar, meu bem? Que às vezes ele pode fazer o inverso, né? Você tá no topo aí, pra tocar. Não é não? Será? Tem um veloz e rápido. Que legal, velho. É, olha ele aí, ó. Não toque, meu bem. Toca lá, meu bem. Toca lá, meu bem. Só pra ver o que acontece. Eu, né? Só pra ver, meu bem. Olha o bicho. Oi, oi, oi. Oi, oi. Acabamos de sair aqui dessa atração aqui, ó. Do rio, tá ligado? Meu bem, e aí? Notas, 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 notas. Muito legal, bem tranquilinho. É, não tem perigo nenhum, tá? Vai seguindo aqui o fluxo. É muito de boa. A gente adorou o passeio. Nota mil, tá ligado? Não esperávamos que fosse... Muita estrutura organização. Estrutura aqui, né? Merda, meu. Bom, gente, é isso. A gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Se vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Tamo junto. Deixe aí nos comentários o que foi que você achou, qual foi a melhor parte desse vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo que eu vou ver quem foi que assistiu até o final. Então, tamo junto. Se inscreve, deixe o like e até a próxima. Até amanhã que nesse canal tem vídeo todo dia. Tamo junto e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho